A Grimian Games está tendo promoções excelentes aí durante esse mês, inclusive uma promoção da nova expansão do Destiny 2, também vai ter promoções aí do Ghostwire Tokyo e vários outros títulos estão em promoção, eles são todos ativáveis na Steam, porém você paga muitas vezes mais barato que a própria Steam, então acesse o primeiro link na descrição aí pra você conferir lá. Pois é meus amigos, vocês estão vendo que basicamente o canal está sendo vídeo de Eldering, é porque a hype está bem grande, faltam tipo 10 dias exatamente para o jogo sair e agora eu decidi fazer um vídeo aqui de todas as coisas que você precisa saber antes de jogar ou comprar o Eldering, todas as informações coletadas do jogo até agora, aí pra você saber ficar bem antenadinho, bem tintintinho, bem fofinho com o jogo. E lembrando, se você ainda não garantiu o seu, vai rolar nas nossas lives lá no dia do lançamento, dia 25, um sorteio, uma apreciação de participar das lives lá, então já segue lá e veja como você participar certinho, bem tranquilo, puxa o seu banquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Eldering vai lançar dia 25 de fevereiro agora para o Playstation 4, 5, Xbox One, Xbox Series S, X e PC e o jogo vai contar a história dos Tarnished, dos Imaculados, que foram banidos da ilha de Eldering, que é conhecida como Landsby Twins, porque eles tinham ali se tornado manchados. Porém, o Eldering foi quebrado e aí acabou corrompendo diversas entidades, deidades conhecidas como semi-deuses dentro do jogo e eles ficaram corrompidos e uma guerra inclusive instaurou por causa da rainha Marika e aí você volta pra essa ilha com o objetivo de se tornar um novo Elden Lorde. Basicamente, esses são os eventos do jogo e constantemente cenários de confrontos entre dois tipos diferentes de inimigos acabam sendo constantes porque é um cenário meio que pós-guerra que aconteceu ali nas Landsby Twins. O jogo conta com uma customização de personagem nova e bem profunda e é possível você recustomizar a sua aparência em qualquer momento do jogo, alterando nome, sexo e total sua aparência mesmo, como se estivesse voltando na tela de criação de personagem, mas ali jogando normalmente. O jogo vai constar com 10 classes iniciais pra você escolher, essas 10 classes foram totalmente detalhadas no meu último vídeo aí, tá? Então basta olhar lá, não vou repetir nada aqui senão vai ficar gigante, mas basicamente são classes que começam com um conjunto de atributos e itens que pode ser mais fácil se você for moldar um determinado tipo de build, mas essas classes não são presas nem nada, você pode começar com mago e mudar pra força tranquilamente. Mas teve algumas mudanças no controle porque teve a adição aí do pulo agora no X, onde era feito pra você fazer as ações, né? Você interagir com algum NPC ou alguma coisa, isso fica com parte no triângulo. Em contrapartida, o triângulo que você usava para alternar entre espada e escudo ou espada nas duas mãos, agora você precisa segurar o triângulo e apertar o R1 pro personagem segurar a espada em duas mãos. É um pouquinho mais burocrático, mais chato e mais demorado, mas é o preço de pagar por você ter um botão a mais agora pra você pular com uma forma muito mais fácil que o Jogos Souls não tinha. Outra coisa na questão de controle e combate agora é o guard counter. Dependendo da forma que você defender, se você defender certinho ou um ataque, ele sem ficar com um escudo levantado 20 anos, não precisa ser um parry ali no momento certo. Se você defender, vai acontecer um momento que ele vai piscar e você pode dar um contra-ataque com um ataque forte. Isso dá um dano no inimigo, mas também quebra a postura dele, ele meio que cai e você pode dar um ataque. É como se fosse um parry, só que muito mais fácil de você realizar. O jogo possui um cavalo que você consegue quando você senta no terceiro local de graça, que basicamente são as fogueiras do jogo, onde é apresentada a Melina pra você. E esse cavalo possui um pulo duplo e você também vai ter as streams ativas, que são camadas, tipo pilares de ar, onde você pode voar com o cavalo nesses pilares, acessando atalhos e áreas de uma forma muito mais fácil. O dano de queda inclusive foram reduzidos no mapa total. O jogo agora tem os atributos com um nome tanto diferente, mas muito deles são alusões a atributos que já existiam em Dark Souls. Então você tem o Vigor, que aumenta HP, resistência a fogo, veneno e imunidade. Você tem Mente, que aumenta o seu FP, que é basicamente a barra onde você casta magias. Temos o Fortitude, que aumenta a sua defesa e robustez. E diferente dos outros jogos, aqui nós temos Força, que além de aumentar o dano físico, aumenta o Equip Load. Então você consegue rolar mais levemente. Isso ficava a cargo da Fortitude também nos outros jogos. Tem a destreza, tem inteligência, fé e o arcano. O arcano é como se fosse a sorte. Ele aumenta a descoberta de item, aumenta algumas resistências suas e você pode usar alguns feitiços e encantamentos balanceados e focados nele. Basicamente a mesma coisa, mas com algumas pequenas alterações, principalmente no Força agora. Uma grande novidade para o jogo são os Summons, onde você pode summonar, por exemplo, um grupo de soldados, uma catéia de lobos, uma água-viva e vai ter vários ali, de acordo com a criatividade do jogo. Vale mencionar que alguns Summons, quando você usa e eles cumprem o seu dever naquele tipo de inimigo, você não pode usar duas vezes. Ou quando eles morrem também, você não pode usar duas vezes, a não ser quando você volta lá e senta no local de descanso. E aí você pode reusar esses Summons. Vale mencionar ainda um negócio bem curioso, é que existem alguns Summons que tem medo de chefes. Eu cheguei a usar um Summons que é um grupo de, tipo, como se fossem alguns aldeões ali, e eu sumonei no dragão, eles fogem do dragão. É bem engraçado isso, então tem Summons que não vão funcionar em chefes específicos, já outros vão ser úteis. Os Summons, eles não são magia nem nada do tipo, eles são meio que itens, onde você coloca nos atalhos de itens mesmo. No mesmo atalho, onde você usa um Estus Flash pra se curar, você coloca, eles funcionam como tipo umas cartelinhas com o ícone do Summon. E você coloca ali, você pode ir usando conforme você consegue no jogo. E vale mencionar aqui que você pode usar apenas um Summon por vez, né? Então se você usou o grupo de aldeões ali, você tem que esperar eles falecerem pra você poder usar os lobos, por exemplo. Outra adição nova pro jogo são os Fisks Flasks, que eu esqueci como que era a tradução deles, peço perdão. Mas basicamente são flascos, né? Tipo, estes flasks, só que ao invés de curar, eles criam efeitos diferentes. Você pega cristais no jogo, explorando dungeons, explorando cenário, e você pode misturar esses cristais e criar esses flasks, que ele inclusive dropa números maiores pra você ir usando. Então você pode usar tipo um flash que aumenta seu HP máximo, ou aumenta seu FP máximo, tem um que você meio que explode, tipo explode uma coisa na sua área. Então são vários efeitos realmente criativos, e você pode ir combinando pra ver o que funciona. É uma adição bem interessante, e funciona como um buff que você vai ter ali, quase sempre ele vai dar refil quando você sentar em algum local. Outra coisa bem legal e nova do jogo são as cinzas da guerra. As cinzas da guerra funcionam de uma forma, a grosso modo falando, é como se você pegasse a weapon art de uma arma e colocasse em outra. Mas ela também altera atributos da arma. Então você tem, por exemplo, uma cinza da guerra que adiciona uma magia de raio quando você usa a espada, ou sumona vários pontinhos ali de magia, ou simplesmente muda um ataque especial da arma, e ele é ativado usando o L2. Isso daí consome o seu FP também, na sua barrinha de mana ali, como você quer chamar. E, né, isso daí, ele altera também os status da arma, mas você pode escolher alterar ou não. Então quando você vai aplicar uma cinza da guerra na sua arma, ela vai ganhar aquela espécie de magia, ou weapon art, queira como você chamar. E, consequentemente, ela vai alterar os seus atributos de escala. Pra quem não sabe muito bem, ou não joga muito no Dark Souls, atributos de escala, por exemplo, é assim. Uma arma tem a escala com uma letra, e conforme essa letra vai subindo, a escala dela é maior. Então, tipo, você tem D, C, B, A e S. Esse é o melhor. Então, altera a escala da arma, fazendo ela escalar melhor com determinados atributos. Então, existem armas que é boa com força, mas dependendo da cinza da guerra que você aplicar, ela vai começar a escalar com inteligência. Se você tem uma classe de inteligência, você pode usar, mas se você ainda tem uma classe de força e só quer só usar a magia, você pode optar por apenas pegar a magia e manter a escala da arma. Vale mencionar que as armas também serão upáveis até mais 12, mais 15. Agora, em relação ao mapa de mundo aberto, a gente tem um mapa, obviamente, de mundo aberto, onde você tem várias dungeons, né? Essas dungeons servem pra você explorar e descobrir coisas opcionais e coisas que vão te ajudar a ficar mais forte no jogo. Então, são dungeons opcionais, mas que tem que ser exploradas pra o jogo não ficar mega difícil. Tem estátuas no jogo que mostram direção de dungeons, então é bem interessante. Existem também no mapa, em alguns acampamentos, tipo um túmulo com umas letras, onde você pega pedaços de mapa. E esses pedaços de mapa, eles simplesmente te revelam ali aquele pedaço do mapa que você tá mostrando pontos de interesse, você consegue visualizar o mapa, criar marcações e etc. Como se você tivesse as cegas quando você pega esses pedaços de mapa, ele adiciona. Clássico de jogos aí, só que em vez de você subir numa torre pra liberar a área, você pega num túmulozinho bem tranquilo, pelo menos no Network Test era bem tranquilo. Também tem ciclos de dia e noite, e ciclos de dia e noite aparecem inimigos diferentes. Pra mim, apareceu um cavaleiro negro ali, bem da hora, e óbvio que terão mais segredos durante a noite. No mapa do jogo, existem diversas coisas que podem ser coletadas, desde cogumelos, alguns bichinhos, plantas e etc. E isso serve pra você usar no crafting do jogo, que também é uma novidade. Onde você consegue um crafting kit, no beta você comprava de um NPC, provavelmente você vai comprar de um outro NPC aqui. Era um valor bem barato e você pode ali craftar. Alguns itens requerem que você tenha um cookbook, né? Que é tipo umas receitas, um livro de receitas, pra você conseguir craftar outros itens. E esses itens requerem aí alguns itens, um ou dois, ou até três itens pra você fazer. Tipo flecha, bombas, e uma série de coisas que são consumíveis. E no mapa, inclusive, você vai encontrar esses locais de graça, que são as bonfires, onde você vai poder viajar. São os fast travels do jogo também. E nessas bonfires você vai poder fazer uma série de coisas. Como trocar de noite, então você pode esperar ele pra ficar de noite, ou você pode esperar ele pra ficar de dia. Você pode upar o seu personagem. Você pode mudar os seus estes flasques, os seus frascos. Você pode colocar o mais frasco que enche mana, o mais frasco que enche HP. Era uma coisa que tinha no Dark Souls, que você tinha que fazer no ferreiro, que você faz direto na fogueira. Ainda bem. Memorizar feitiço, adicionar seus feitiços, né? Você pode ordenar aí o seu baú. Colocar, guardar itens no seu baú. Que vai, qualquer fogueira que você sete, você tem acesso a esse baú. Você tem as cinzas da guerra, onde você vai gerenciar essas cinzas da guerra. Explicado mais acima. E você também pode conversar com a Melina, que é meio que a guardiã da fogueira ali. Você pode conversar. Quando você clicar, ela vai conversar, vai contar uma história nova aí pra você. Mas alguns elementos do mundo do jogo aí, são as Stone Wars, que são semelhantes às Ferro Stones, que a gente tinha no Dark Souls 2. Aquelas pedras de farros que você usava e revelava segredos no mapa. Só que aqui você usa nas gárgulas, algo que, não sei se vocês lembram, no Network Test, no início, tinha uma barreira que você não podia acessar. E no jogo oficial, você vai poder dar um item nessa Stone Wars pra essas gárgulas e vai liberar uma área, uma área opcional, uma dungeon, o que seja, ou até tesouros, algumas coisas. Você pode comprar ali dicas de segredos. Então tem NPCs que vendem segredos com marcações, no mapa, aquele clássico mapa do tesouro, onde você vai poder achar coisas interessantes. Também tem um sistema que você pode meio que duplicar a alma de chefes. Você tem um item especial, que é escasso, você pode fazer isso. Isso é bem legal pelo fato de que no Dark Souls, por exemplo, tinha almas de chefes que você usava pra fazer uma magia e uma arma. E aí você tinha que escolher um ou outro. E aí só no New Game Plus, se você derrotasse o chefe de novo, que você podia pegar novamente aquela alma e fabricar o segundo item que ela fazia. E aqui não. Aqui você vai ter um sistema que você vai poder fazer isso. E você vai poder meio que duplicar almas de chefes e craftar. Porque um chefe pode dar mais de uma coisa pra você fazer. Pode dar uma arma, uma magia e por aí vai. Tem inclusive árvores que dão buff. Eu ouvi dizer pelo Vatvide, é isso. Mas não sei quais árvores, nem ele soube explicar muito bem. Eu não sei se é aquela árvore gigante, aquela Iggdrasil gigante. Mas quando você tá perto dela, seu personagem ganha um buff. Que é algum buff positivo. Não sabe o que acontece ainda, mas é um buff positivo. E, nada mais nada menos, nós temos a Firelink Shrine do jogo, que é conhecida como Roundtable Hood. Ou forte da mesa redonda, da tábola redonda. Enfim, esse local possui diversos NPCs. É um local pacífico. Então você não pode atacar outros NPCs ali. Vocês não podem usar a arma. Tem uma série de NPCs e quests. Inclusive, a Fia, que é a NPC que fica ali. Que é a que deixa você alterar a aparência do seu personagem. E bem, eu acho que não faltou nada de muito grande aqui. Eu acho que eu consegui falar as principais coisas que mudaram. Que tem Motherwing. Se você é um fã, você vai reconhecer as principais mudanças. E, se você não é fã, você vai entender um pouco melhor sobre como é o jogo. Mas, basicamente, são essas tudo que você precisa saber sobre Motherwing pra você começar mais tranquilo. Você vai começar já assim. Beleza, o Alex falou isso aqui. Já sei pra que serve. Que maravilha. Pois é, você não vai ficar perdido no negócio, né? Mas você vai morrer. Mas, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E fui. E aí E aí E aí